O nível do sistema Cantareira, um dos mais importantes reservatórios de abastecimento de água de São Paulo, começou a preocupar. O volume caiu para 44,5% da capacidade do manancial. O cenário chama a atenção de especialistas por conta do risco de uma nova crise hídrica. Vendo essa quantidade de água no sistema Cantareira, que abastece mais de 7 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, até parece que tem água que não acaba mais. Mas não é bem assim. Em janeiro, a capacidade do reservatório era preocupante, na casa dos 41%. Em fevereiro, mês mais chuvoso dos últimos 48 anos, os índices subiram para 52%. No mês seguinte, o melhor índice até agora, 54%. Em abril, o volume começou a despencar para 51%. E no maio mais seco dos últimos 18 anos, o volume caiu para 46% e agora está em 44,4% de sua capacidade. Nível semelhante ao da crise hídrica iniciada em 2013. Os dados são fornecidos diariamente pela companhia que abastece São Paulo, a Sabesp. O que se tem de água hoje ainda dá para refrescar a memória de muita gente, para não se esquecer da maior crise hídrica que São Paulo enfrentou entre 2014 e 2015. Foram dois anos de muita dificuldade para fornecer água para todo mundo. Em 2014, o Cantareira deu sinais de que não estava bem. À época, sua capacidade estava em 22%. Em junho de 2015, o volume útil, a água que fica acima da superfície, já tinha acabado e São Paulo se utilizava de 9% de água que fica no lodo da represa, o chamado volume morto. Depois do sufoco, 2016, o Cantareira se recuperou e chegou em junho a 47%. No mesmo mês do ano passado, a capacidade era de 67%. A situação de hoje preocupa, mas o Cantareira recebia água de cinco represas. Agora são seis. Desde março, 8 mil litros de água por segundo do Rio Paraíba do Sul estão sendo bombeados para o sistema. E os demais reservatórios estão mais integrados. Não dependemos exclusivamente da chuva. Nós temos hoje o suporte de outros sistemas e de outras represas que podem transferir a água para que a gente possa suprir as deficiências que a chuva não consegue suprir. A imagem do sol é belíssima, mas se ele continuar assim e não vier a chuva em maior quantidade até o fim do ano, a Sabesp avalia reduzir a oferta de água. Essa situação extremamente crítica de que as chuvas continuem muito próximas das médias nesse período seco e eventualmente se transportar até o final do período chuvoso do ano que vem, nos fará com que a gente faça alterações na forma de operação e provavelmente a gente vai acabar reduzindo ainda mais o uso do Cantareira e criando condições para que a gente possa equilibrar a demanda e a oferta. Depois da crise, o consumo de água diminuiu. Antes, a média por família era de 13 mil litros por mês. Hoje, está em 11 mil litros. E já que não dá para fechar a torneira do vizinho, muitos moradores de condomínios optaram pela individualização. No auge da crise, esta empresa especializada cresceu 40%. Hoje, possui 50 mil pontos de individualização. É menos desperdício e mais consciência. A partir do momento que cada um passa a ter informação do seu consumo e ele pague exatamente por aquilo, aí é que você vê a mudança de comportamento do consumidor.